E aí, pessoal, beleza aqui? Quem fala é o Cotinha aqui, galera, trazendo mais um vídeo aqui. E galera, mano, no vídeo de hoje, se vocês não assistiram uma live, eu vou deixar rolar um pedacinho pra vocês dessa live, pra vocês verem o jogador que eu consegui. Ah, e continuar gravando. Nossa, moleque, vai vir jogador. Esse atacante, mano, ele é bom, ele é bom. Eu trocaria ele pelo meu zagueiro, mas eu não vou tentar pegar ele, não. Então, bora ver aqui, mano, se vai vir jogador bom e... Uou, moleque! Mentira! Mentira, mano! Caraca, moleque! Nossa, salve Douglas, mano! Olha isso, mano! Caraca, moleque! Que sorte, mano! Não, não, não. Desce aí, mano. Todo mundo que tá na live tem que deixar o like agora. Tem que deixar o like, mano. Todo mundo deixa o like aí, mano. Caraca, meu parceiro! Nossa, velho! Todo mundo deixa o like, mano. Não, não, não. Deixa o like agora depois dessa, velho. Caraca, velho! Olha isso, mano! Monstro! Monstro! Vampyrce e monstro, cara! Monstro pra caramba, velho! Maluco, velho! Nossa, mano! Eu não acredito, velho! Pô, mano, a sorte tá do nosso lado aqui, né, velho? Cagão! Eu adoro no like. É isso mesmo, cara! Deixa o like, mano! Nossa, filósofice! Caraca, mano! Não, não, não. Nossa, velho! Eu tô sem acreditar até agora, velho! Como assim? Mano! Como assim, velho? Caraca, moleque! Não, foi muita cagada, velho! Não, não, não acredito, não! Não é possível, velho! Não é possível! Viram, né, galera, mano? E simplesmente eu consegui o Vampyrce, velho! Mano, na live lá do nada, velho! Vocês viram lá que foi um pedacinho até grande aí, porque, cara, foi muita sorte! Eu fiquei, tipo, mano, muita sorte! E eu clubei comparando o Vampyrce e o Izag. O Izag vai ganhar na finalização, vai ganhar ainda em umas coisas no cabeceio, mas o Vampyrce, ele é melhor e também é mais fácil pra upar, mano! E muita gente na live diz pra mim upar ele, né? Então, vamos upar, né, velho? Qualquer coisa, né, pode trocar de atacante de novo, pode colocar outro melhor, né? Que o Vampyrce. Mas, por enquanto, vamos deixar esse Vampyrce aí, 9 e 7, mano! É doidura, provavelmente, mano! Eu queria fazer isso, não muito, né? Mas, provavelmente vai aumentar um pouquinho o ger do meu time. Mas, o Izag jogou demais, mas, né, temos que trocar ele alguma hora, né? Então, manos, já deixa muito like, por favor! Bora aí, meta 500 likes, velho! Eu tô sacrificando o meu Izag, mano! Você sabe que era o meu jogador, né, velho? Mas, é, bora aqui, né? Já tá acabando o FIFA, não vai importar muito isso, o que vai importar é o ger, então, bora aqui, né, mano? Cara, você tem certeza, mano? Você é doido, galera! Mas, né, às vezes, quando aparece essa mensagem, o jogador fica monstro. Então, bora! Foi! Não tem mais volta! Mano, luco! Mais 20 de finalização, velho! Caraca, 126 de finalização, mano! 132 foros de chute! Mano, o jogador fica monstro mesmo, velho! Olha isso! Caraca, mano! Que monstro! Muito bom! Não sei se valeu muito a pena, né? Mas, tá aí! Van Perse, velho! E... Vou tentar conseguir o Calenron, né, galera? Aqui, provavelmente, é um dos próximos vídeos, eu vou tentar conseguir o Calenron. Já deixar aqui, deixar ele 9 e 4 aqui de ger. E vamos ver quantos de ger vai faltar no meu próximo vídeo. Então, bora pra partida aqui, né, moleque? Bora, galera! Bora testar o Van Perse aí, mano! Vamos ver se o cara é monstro, né, velho? Coloquei aí um ponta-direita fraca, só pra ele não vir muito pro ataque, né, mano? E deixar só o Van Perse mesmo. Vamos ver se o Van Perse é monstro, né, velho? Então, bora aqui. Vamos ver se ele é monstro, velho. Olha, tá aí, coloquei o ponta-direita de Gerson aí. Que eu tô em busca do Calenron, né? E vou tirar aí o Lens. É... Tchau pro Lens, né, galera? Então, né? Então, já deixa o like aí, galera, pra nós testar esse Van Perse daquele jeito, moleque. Agora eu tô começando a jogar aqui sem esses botãozinhos aqui do lado. Porque talvez pode dar bala, né, velho? Ó. Beleza, sobrando ali Petit. Tá, beleza. Vamos contar os acertos do Van Perse e quantos chutes ele deu pro gol. Beleza. Pra isso... Ó, Matuidi, né? Não vou perder essa chance, hein? Aliás, acabei perdendo do mesmo jeito. Ó, o posicionamento dele não tô achando muito bom, porque ele não tá aparecendo. Ó, espero que aquela seja ele. Cristiano Ronaldo, né? Então, vamos chutar pro gol. Não tô vendo ele. Já deu um minuto de jogo. Pelegrini. Vamos chutar ali no cantinho. Golaço. Galera, como vocês podem ver, eu subi um pouquinho aí só pra dar mais graça, né? Matuidi. Mano, será que eu não coloquei ele? Ah, tá. Primeira chance com ele. Chutou no canto. Boa. Por enquanto, ele tá com 100% de aproveitamento. Sobrando ali Matuidi. Mas só manda que ele não tá aparecendo muito, cara. Não tá. Aí, ó. Apareceu de novo. Opa. Ó, 100% de aproveitamento, hein? Tá bom. Beleza. Gerson. Mano, Matuidi tá toda hora aparecendo, véi. Ó, fi. Golaço aqui, Matuidi. Boa. 7x1. Beleza. Ó, aproveitamento do Matuidi é muito bom, véi. Você é doido. Beleza. Pelegrini. 8x2. Nossa, fi. Tão goleando. Ó, ele tá com 100%, mas também não aparece, né, véi. Nossa, tá muito fraco, véi. Reposição na mente dele é muito ruim, mano. Cê é doido, véi. Cadê, véi, véi. Maluco, velho. Ó lá, Petit. Boa, Petit. Teve duas aparecidas e nas duas ele fez o gol. Tá bom. Mas, tipo, eu acho que ele tem que aparecer mais por ser um centroavante, né. Então, bora aqui pra mais uma partida. Vamos ver se ele vai aparecer mais, né. Pra ver se ajuda, né. Porque senão não vai ter como. Ele tá estragando nosso time aí. Ó, pegar aqui, né. Recompensas. Beleza. Bora aqui. Mais duas partidas aqui pra testar ele mais. Bora ver aí se vamos sair pelo menos ganhando alguma, né. Aliás, já estamos ganhando todas, né. Eu acho que vamos ganhar todas, né, velho. Vou subir pra Lendária. Pelo menos FIFA. Galera, eu vou tentar subir na FIFA Champions. Mesmo se eu não tá jogando muito, assim. Tipo, eu sei que eu não vou pegar nem da Internacional muito. Os negocinhos lá, os prêmios. Mas, eu gosto de subir assim direto. Quando eu tô com vontade de subir, eu subo, mano. Então, eu acho melhor. Né, mas na próxima eu vou tentar aí pegar os prêmios. Pelegrini. Já tentou lá, deu a carretilha. Chutou o golaço. Beleza. Essa aí também não era muito obrigada ele aparecer. Beleza. Matuidi. Mano, só aparece aqui Matuidi, Cristiano Ronaldo e o Pelegrini, cara. Até o Gerson aparece mais que eu coloquei só pra ver se não aparecia aí. Opa, não. Oh, ele deu um toque ali que eu nem relei, mas tá bom. Pelo menos deu uma assistência. Vamos PS. Vamos ver a terceira dele. Boa. Fez gol. Mano, ele é bom. Ele é bom, mas somando que não aparece muito. Ó, vamos ver se esse aqui é ele. Esse aqui é ele, ó. Ô, louco. Caraca, ele chuta muito bem. É, opa. Mais uma dele. Ih, travessão. Mas ali o Matuidi completou, hein. Ó, ele não tá mais com 100%. Mas eu também não faço mais ideia de quanto que ele tá, né. Não tô contando mais não. Ó, o Pelegrini aqui fez. Ah, mano, sei lá, né, velho. Será que valeu a pena ou não, galera? Deixei nos comentários aí. Você sabe que o meu Izag já foi embora. Não tem como. E, mano, nossa, velho. Não acredito. Será que valeu a pena? Tem como eu voltar o meu Izag ainda? Ou só eu fazer o SBC do Izag lá? Mas não sei se vale a pena, né, velho. Eu fazer mais. Deixar mesmo ele aqui mesmo. Aliás, vou ver outros eventos. Se eu achar um atacante melhor, eu troco. Beleza? Então, tá aí, mano, os 9x1 de boa essa partida. Ele fez mais um gol ali ainda. Sobrando ele aqui ainda. Vamos ver se fora da areona assim, ó. Ixi, também eu puxei muito pro lado aqui. Então, bora pra nossa última partida. Vamos ver o que vamos acontecer aqui, né, velho. Bora aqui. Como vocês podem perceber, eu tô muito... Ih, parabéns, Ita Invedido. Caraca, velho. Finalmente. Eu nunca... Mano, eu tô muito ruim, velho, de coisa, velho. Eu não tenho trade, galera. Tá triste, velho. Ali, o item vendido ali, deu 450 de lucro pra mim, mano. Depois eu mostro pra vocês aí. Ó, o cara mandou um... Um assim... Eu vou mandar uma risada aqui, porque eu sei que é por causa do G, né, velho. Por causa do G é triste, meu parceiro. Então, beleza. Olha o Vampyrce. Estando lá pra frente. Aliás, eu tinha que testar ele no outro modo também, né. Espera aí, ó. Vampyrce. Nossa, assim também não foi, né. Vamos jogar certo, vai. Vamos aqui. Gerson. Tocou ali. Pegou de peito, chutou. Ô, cadê o aproveitamento, hein? Tá ruim, hein, Vampyrce. Piquet. Piquet é monstro, né. Não tem nem dúvidas. Beleza. Petit. Petit e Vampyrce. Vampyrce puxou, chutou. O zagueirão atrapalhou. Ia no ângulo, eu vi. Matuíde. Matuíde. Chutou. Pô. Mano, vamos fazer esse gol, velho. Eu vou ativar os meus coisinhas de novo, mano. Que aqui não tá dando muito certo, não, na hora de chutar, quando é goleiro bom. Quando é goleiro bom, é bom se meter a bomba mesmo, velho. Esse bagulho de curvinha aí não funciona muito, não. É, isso funciona porque é muito bom. Ajuda a vez. Ó, ele é o número 32, já até marquei a camisa dele. Ó, boa. Boa, 4x4, conseguimos empatar. Só não podemos perder, velho, que eu tô com uma seguida de vitória, velho. Cê é doido, velho. Nossa, golaço, 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 moleque. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Boa. E, moleque, 6x4, conseguimos aqui virar. Beleza. Vampyrce. Mano, de boa. 7x4 e é nóis, mano. Então, galera, eu queria falar um negócio aqui. Já tô finalizando o vídeo aqui pra vocês. Na próxima eu vou testar ele mais aí, mas tipo, eu vou testar ele conseguindo outro jogador que provavelmente vocês já vão saber o outro jogador, né, mano. Próximo vídeo aí vai aparecer um novo jogador e espero que ele vá muito bem no nosso time, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Antes de eu finalizar esse vídeo aqui, eu quero mostrar pra vocês o seguinte, que é ir aqui no meu perfil e mostrar aqui o histórico. Olha isso, olha isso, mano. Ué? O que que é isso? Zero torcedores? Como assim? Só sei que hoje eu joguei muitas partidas, cara. Muitas partidas, olha. Olha isso. Zero torcedores, eu acho que eu tava jogando contra um... Sei lá, mas olha isso. Mano, muitas partidas jogando, velho. Muitas, muitas partidas, cara. Olha isso. Você é doido. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E antes, vamos recolher essa trade aqui, né? Trade aqui, né? Aliás, não é muito trade, né? Aqui é o Strongman. Volante. Beleza, lá, viu? Ficamos ricos aí. Mas é nóis, galera. E fujo! O que é isso? O que é isso?